E quando deu o café da manhã, incluso de graça. Aí quando eu fui no café da manhã, é surreal o café da manhã. E aí quando deu oito e meia, eu estava na porta e eles tinham uma van pra levar pro aeroporto aqui de graça, eles buscam e traz. Então quem desce no hotel, no aeroporto, eles pegam e quem vem do hotel pra cá, eles levam. Então vem do aeroporto, eles levam pro hotel, do hotel eles traz de volta pra cá de meia e meia hora. Começa às seis da manhã e aí para meia noite. Então quem quiser aproveitar essa oportunidade, se um dia tiver, e essa experiência com o Marriott, eu super recomendo. Super recomendo. Hoje, ontem eu estive na sala, no aeroporto, no primeira vez que eu me hospedo, ao hotel Marriott. Hotel Marriott, como que se juntam as milhas Marriott? Eu transfiro pontos do meu cartão americano, América Express, The Platinum Car, Gold ou Green, caso você tenha, americano para o hotel Marriott. Eu sempre espero promoções de 1.2 por 1, ou seja, cada mil milhas, América Express, vale 1.2 do Marriott. Ou, se você transfere pro Hilton, tem promoção de 3 por 1, tá? Uma milha membership por 3 do Hilton. Só que o Hilton é mais caro, eu prefiro o Marriott. E a outra forma é os cartões Santander, América Express Platinum Gold, Centurion, também transfere para o Marriott do Santander, tá? Bem, e esse hotel Marriott em Guarulhos, eu nunca me hospedei. Sempre fiquei no Puma, no Mercury e no Ibis. E como vocês sabem, eu sempre gosto de inovar os lugares que eu fico para poder ter o conhecimento diferente. E vocês vão se chocar com o que eu vou falar para vocês. Eu até então levava em consideração o melhor hotel que eu fiquei, o Sheraton, em Santos. O IHG, através do Ambasador, do IHG, né? E eu tinha colocado aquele hotel, novo hotel, em Miami Brickle, sendo um dos melhores hotéis que eu fiquei até hoje. Mas, ontem, quebrou tudo isso. Ontem, gente, só para vocês terem uma ideia, eu me hospedei no Marriott. 17 mil milhas do Marriott. É uma pena que, quando eu mostro aqui, não fica tão legível a imagem, né? Depois, amanhã, se eu conseguir fazer a live, a gente faz a live e eu espelho o melhor para vocês. Mas, só para vocês terem uma ideia, 17 mil milhas no hotel Marriott. Quando eu cheguei no hotel Marriott, por volta das oito, depois acabou a live, eu fui, né? Vocês viram que eu fiz a live ontem em casa, normal. E, quando eu cheguei no Marriott, eu havia chegado por volta de umas dez da noite. Acabou a live às nove, eu corri, subi a live, fui correndo, peguei e fui para o hotel, né? Quando eu cheguei no Marriott, eu me hospedei nesse hotel aqui, o Marriott, no quarto 929. E o 929, ele é o último andar do hotel. Então, quando eu cheguei lá, a atendente falou assim para mim. É uma pena, eu queria mostrar o cartãozinho para vocês. Deixa eu ver. Não estou achando ele. Uma pena mesmo, não estou achando o cartãozinho. Queria mostrar ele para vocês. Mas, vocês podem olhar, o Edinho já postou no nosso Instagram. O Edinho postou em vários outros lugares aí do canal, tá? No TikTok. Então, o que aconteceu? Eu cheguei no hotel, a recepção foi assim, ó. Eu vou falar para vocês exatamente como, ó, o Marriott, está vendo? A reserva, tá? Então, como que foi a minha chegada lá? Olá, tudo bom? Seu Leandro. Seu já tem cadastro aqui? Eu falei que não. É que eu queria conhecer o hotel. E eu tinha reservado com pontos. Ela pegou meu RG, imprimiu lá, tal, e falou assim para mim. Olha, seja muito bem-vindo ao Marriott. Marriott, como cortesia, nós estamos dando upgrade para o senhor no quarto executivo, que é o último andar do hotel. Estamos dando também para o senhor um kit Welcome Drink ou Welcome Pontos. Eu poderia trocar o drink por pontos do Marriott. E também estamos dando de boas-vindas para o senhor uma garrafa de champanhe ou vinho e uma tábua de frios. Gente, estamos liberando para o senhor a sala VIP até a meia-noite, ou seja, a sala VIP até a meia-noite do hotel. Só que das seis da tarde às vinte horas, aconteceu o happy hour. Se eu tivesse chegado às seis, às oito, cara, o bar, o restaurante tinha filé mignon, franga passarinho, o que você imaginar? Só que eu não cheguei nesse horário, cheguei depois da live, tá? Aí bem, quando eu cheguei no quarto, tinha uma garrafa de champanhe, ou de garrafa de vinho, perdão, de vinho, e aquela tábua de frios no quarto. Dentro de um... vocês podem olhar o Instagram que o Edinho postou. De gelo, assim, coisa mais linda. E tinha um kit com chocolates também, já dentro do quarto, né? E na sala VIP, quando eu cheguei lá, tinha só um cliente lá, ela saiu, eu entrei, né? Tinha, assim, bebida, salgadinhos, tal, snakes, snakes, não, aqueles nudes, né? Gente, aí tinha um roupão pendurado lá, o chinelinho do Marriott pra usar no frio e tal, aquela cama maravilhosa. Vocês vão ver o vídeo que eu postei. O Danilo tá subindo um vídeo, vocês vão ver. E, assim, o atendimento do bar, do restaurante, da recepção, e tudo que eles fizeram ali, foi o melhor atendimento que eu já tive na minha vida, em hotéis. E a melhor atendimento em mimos. Eles tentaram me agradar de uma forma tão grande, que superou aquilo que você imagina ser. E quando deu o café da manhã, incluso de graça. Aí, quando eu fui no café da manhã, é surreal o café da manhã. E aí, quando deu oito e meia, eu estava na porta, e eles tinham uma van pra levar pro aeroporto aqui, de graça. Eles buscam e traz. Então, quem desce no hotel, no aeroporto, eles pegam, e quem vem do hotel pra cá, eles levam. Então, vem do aeroporto, eles levam pro hotel, do hotel eles trazem de volta pra cá, de meia e meia hora. Começa às seis da manhã, e aí para meia noite. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, se um dia tiver, e essa experiência com o Marriott, eu super recomendo. Super recomendo. Aí, você vai me falar assim, não, Leandro, mas você é nível Platinum Elite. Por isso que eles fizeram isso com você. Sim, pode até ser. Por eu ser nível Platinum Elite, eu tive todo esse carinho por eles. No entanto, o hotel é fantástico. E por isso eu falo pra vocês sempre ficarem atentos a dar upgrade no hotel. Lembra que ontem eu divulguei pra vocês? Então, isso é muito interessante. Porque quando você dá o status no hotel, quando você tiver a oportunidade de se hospedar, você se hospeda num hotel como esse, e você vê assim o capricho que é, e eu falo pra vocês, o cara que pode ganhar 100 milhões, 10 milhões, e se ele estivesse nesse hotel, ele estaria no mesmo andar que eu estava. E se ele fosse comer no bar, ele estaria comendo no mesmo bar que eu também estava. Então, só pra deixar alinhado com vocês aqui, que às vezes a gente não quer fazer isso ou aquilo, porque acha que vai ser chato e tal, mas é muito legal e gratificante. Porque essa experiência eu não tinha com o Marriott. Eu já fiquei nos hotéis do Marriott. Mas essa experiência que foi me dada, eu nunca tive. Mas essa experiência eu não tinha com o Marriott.